Música Parabéns Jujubinha pelos seus 3 mil inscritos E que você ganhe muito mais Muito mais mesmo Você merece mais que um milhão Você é uma fofa linda E eu amo seus vídeos e a Laurinha também Parabéns Jujubinha Amamos você Parabéns Jujubinha pelos seus 6 mil inscritos Oi Juju e olá galera Tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Calista e eu quero dar parabéns para a Júlia Pelos seus 3 mil inscritos Um big beijo pra você meu amor Muito sucesso, você é muito fofa Big beijo pra você Espero um dia te conhecer, tchau tchau Parabéns Jujubinha Parabéns aos 6 mil Um beijo Que venha 4 mil, 6 mil, 7 mil 1 milhão, 2 milhões Até o infinito Um beijo da Isabela Um beijo e tchau 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 Tchau